Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula sobre jogos, cultura e comunicação. Eu sou Marcel Casarini, eu sou produtor e game designer há mais de oito anos, sou mestre em arquitetura e games pela PUC em São Paulo, também sou formado em arquitetura antes de entrar nesse mundo de jogos, sou professor há mais de cinco anos e hoje eu dou aula em Vancouver, no Canadá, numa escola de jogos, de game design e meus jogos preferidos são jogos de estratégia, de aventura e cooperativos e minhas duas franquias favoritas são Zelda e Total War, que talvez vocês conheçam, esses são os jogos do meu coração. Agora falando um pouquinho dos meus jogos, eu vou falar aqui dos dois principais jogos que eu estou trabalhando hoje, então hoje a gente tem o jogo Crianças do Mundo, Children of the World, que é um jogo baseado no filme Menino e o Mundo, que é uma animação brasileira muito bonita, concorreu ao Oscar em 2016, se você não assistiu, super recomendo que vocês assistam, muito bonito. Então esse é um grande projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E tem também o Isaver, que é um projeto que logo logo a gente vai divulgar mais detalhes, mas está para sair no ano que vem esse projeto Isaver, você controla um mágoa, um platformer, muito legal. Mas agora vamos falar de comunicação, que é o nosso tema de hoje. Comunicação... Então vamos lembrar como é a estrutura básica de comunicação. Então toda comunicação é composta primeiramente por um emissor, que é a pessoa que está enviando a mensagem. A gente vai ter um receptor, que é quem vai receber essa mensagem do outro lado. Tem um código que essas duas partes elas conhecem, que é o que permite com que eles possam se comunicar, certo? Então no nosso caso aqui hoje é a língua portuguesa. Esse código ou a mensagem que a gente vai gerar com esse código precisa de um meio para ser transmitida. Se a gente está pensando em física, por exemplo, o ar é o meio onde se transmite o som, agora que eu estou falando, ou mesmo a internet. Vou recomeçar. Então vamos falar de comunicação, que é o nosso assunto de hoje. Toda comunicação é composta do quê? Então se você lembrar, a gente tem um emissor, que é a pessoa que está emitindo, que vai enviar uma determinada mensagem. A gente tem também o receptor, que é a pessoa que é o ouvinte da mensagem. A gente tem um código, que esses dois lados precisam compartilhar o mesmo código para que eles se entendam. No nosso caso hoje é a língua portuguesa, o código que a gente está usando. A gente tem um meio, o canal de comunicação, ou o meio de comunicação, que é onde essa mensagem que está codificada vai ser enviada, certo? Se a gente pensar em física, esse meio é o próprio ar que vibra a partícula do ar e transmite a onda sonora. E nesse meio todo, no caso a onda sonora, o que eu estou dizendo, o sentido do que eu estou dizendo é a mensagem. Então o emissor, ele manda uma mensagem para o receptor em um meio, que é onde estamos inseridos, e essa mensagem está codificada de uma forma que ambos os lados entendam. Então esse é o jeito básico que a comunicação funciona. Em jogos e cultura, ah sim, faltou uma coisa muito importante, nós temos o contexto também nessa história toda. Então essa mensagem está dentro de um contexto para ela fazer sentido. Se você tirar uma mensagem de contexto, ela pode mudar o sentido completamente, mesmo que o código se mantenha. Então aqui no caso aqui, o contexto desse exemplo é o jogo Skyrim. Eu não sei se vocês jogaram, mas é um jogaço. Espero que sim. Em caso de jogos, é bem semelhante. Então o desenvolvedor de jogos, muitas vezes, tem várias formas, né? Nós vamos ver aqui que não só o jogo se comunica com a cultura, mas a cultura também se comunica com o jogo, claro. Então aqui, nesse primeiro formatinho aqui, a gente pode pensar o desenvolvedor de jogos como o emissor da mensagem. A gente tem o jogador como o receptor, ou os inúmeros jogadores aí que vão jogar o jogo como receptor. O código são as possíveis interações. Então aquilo que você pode fazer no jogo e o que você não pode fazer são as ações que o personagem pode fazer, né? Então, por exemplo, se você pegar Zelda, é um jogo onde você não pode atacar os personagens que não são inimigos. Enquanto em GTA você pode atacar basicamente qualquer um. Então essas são interações possíveis, né? Que é diferente de um jogo para o outro. Tem o meio, que é o mundo do jogo, que é onde vai acontecer essas possíveis interações, essas ações do jogador. E a mensagem que o desenvolvedor passa para o jogador, ela vem por meio de objetivos, ou é a narrativa do jogo que tem uma moral da história, que é como a gente vê, por exemplo, em livros, ou até mesmo na forma de jogar. Se é um jogo que te obriga sempre a ir para cima e destruir os inimigos, ou se é um jogo que pede para que você se esconda e não ataque os inimigos de frente, ou um jogo de futebol, ele é muito diferente de jogar do que um jogo de futebol americano, ou mesmo até o próprio basquete. Então a forma de jogar também muda a nossa percepção do jogo e a mensagem, e também transmite uma mensagem. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. E o meio onde isso está inserido é a cultura que já existe, tá bom? Então basicamente é esse o paralelo que eu queria começar fazendo. E aqui a gente vai ver que depois essas figuras até mudam. Tem outras possíveis interações aqui, onde o jogador começa a passar uma mensagem que é composta pelo jogo para a sociedade de volta, por meio da internet hoje que é muito forte, e isso influencia na cultura. Então tem idas e vindas, a gente vai ver isso com mais detalhe. Então você pode se perguntar, mas o que é cultura? E essa é uma boa pergunta. A gente começou a falar de cultura, mas em que sentido a gente está definindo cultura hoje? Então para essa apresentação, essa daqui é a cultura que eu estou trazendo, a definição de cultura que a gente está trabalhando, então da Katie Sellin e do Zimmerman. Então a palavra cultura normalmente se refere a todo conhecimento e valor compartilhado por uma sociedade. Então a gente está falando aqui cultura nesse caráter de uma sociedade compartilhando valores ou crenças ou até mesmo atividades. Aqui tem mais uma definição, aqui do Edward Taylor, que é muito legal. Então a cultura é um todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então basicamente cultura é essa série de questões socioculturais, socioeconômicas, hábitos e crenças que a gente está inserido que faz parte do nosso dia a dia. Então são esses valores humanos que a gente criou além da própria sobrevivência. Então são esses valores que a gente criou como sociedade. Então é esse o âmbito que a gente está falando de cultura para essa apresentação. E agora uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho, porque eu vou responder daqui a pouco. Então, jogos são cultura? Você pode pensar que talvez não. Isso é uma coisa que foi discutido muito nos anos 2000, mais ou menos, se jogos eram cultura ou não. porque para eu que cresci, por exemplo, jogando videogame, para a minha geração, jogos eram coisa de criança. Eles não tinham valor cultural. Era só uma brincadeira. Mas eu posso dizer para vocês, depois de muito debate na comunidade científica, filosófica, etc. Sim, jogos são cultura. Foi finalmente batido o martelo que jogos são cultura porque eles não só são uma forma de arte, pelo valor artístico que tem, visual, sonoro, narrativo, técnico de você conseguir fazer essas coisas num computador e renderizar 60 frames por segundo e assim por diante. Então, tem esse caráter artístico que está envolvido, mas se a gente pensar na parte do sentido, então, da cultura, da comunicação, eles também são, como a gente pode ler aqui embaixo, são objetos projetados que emprestam-se de valores culturais e sociais para representar, distorcer e amplificar a estrutura cultural onde está inserida. Então, jogos são cultura porque eles não só são um objeto cultural da forma como eu falei, eles possuem elementos artísticos, eles possuem uma mensagem que você pode passar para o jogador, uma moral da história, mas eles também influenciam a cultura e são influenciados pela cultura. Se você pensar nos jogos que normalmente a gente vê por aí, tem muitos jogos que são medievais e medievais representam a Europa na Idade Média, a fantasia, tem muitos desenvolvedores europeus, existe muita mitologia já em volta dessa cultura medieval, então, a gente vê as temáticas normalmente, mesmo jogos desenvolvidos no Japão ou na América, as temáticas medievais, eles estão mimetizando a cultura europeia medieval, então, tem esse caráter de usar como referência, mas também tem o caráter de influenciar a cultura dos jogos que vêm depois ou mesmo outros produtos culturais que não necessariamente jogos vão vir carregados com influências dos jogos que vieram anteriormente, então, é um ciclo que se alimenta de cultura e jogos, jogos e cultura. E aqui, mais um exemplo, já que eu falei da minha geração que jogos eram coisa de criança, também queria mostrar para vocês aqui outros jogos que não são jogos eletrônicos, são brincadeiras, jogos e brincadeiras são praticamente a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo sentido, e aqui, na minha geração, por exemplo, era muito comum ensinar os valores culturais do menino e da menina, o que era esperado culturalmente e socialmente do sexo masculino e feminino por meio das brincadeiras, então, quando eu era pequeno, muitos dos brinquedos voltados para meninos, eles eram voltados para a guerra, então, isso era uma coisa muito comum, comandos em ação, acho que é o grande, o principal expoente desses brinquedos, hoje, se eu não me engano, eles combatem a mudança climática, então, até se mudou o discurso, até a temática do brinquedo, e as meninas brincavam de casinha, tinham filhinhos, estão sendo preparadas para as tarefas de mãe que elas viriam a enfrentar no futuro, não preciso nem dizer que essa é uma formação bem conservadora, que está sendo super discutida e questionada, não hoje em dia, mas já tem um tempo, mas isso faz parte da nossa cultura, ninguém fez isso por mal, nossos pais, eles entendiam que esse era um jeito correto de crianças brincarem, de se preparar para o futuro e assim por diante, como a gente vai continuar vendo. Então, basicamente, jogos, eles vendem valores culturais, então, eles mandam uma mensagem, eles comunicam valores culturais. e eles também influenciam a cultura, então, eles não só pegam emprestados, mas eles também influenciam a cultura. Então, o cosplay é um grandissíssimo exemplo de uma influência na nossa cultura, do dia a dia, então, pessoas que se vestem dos personagens de jogos ou de desenhos animados ou séries, etc., mas aqui, especificamente de jogos, prestando homenagem a esses personagens. E eu prefiro muito mais um cospobre do que um cosplay, que é muito mais divertido, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, assim como os jogos são inevitavelmente influenciados pelo seu contexto, essas, assim como os jogos são inevitavelmente influenciados pelo seu contexto, esses influenciam a cultura onde estão inseridos. Como um outro grandissíssimo exemplo que nós temos aqui é a dancinha do Fortnite, que você talvez tenha dançado essa dancinha ou você conhece alguém que já dançou essa dancinha. Esse daqui é uma dancinha que surgiu no Fortnite que a molecada no mundo inteiro virou febre e agora todo mundo dança o fio dental, como eles chamam, floss. E não podemos esquecer a influência que jogos tem na cultura hoje, as convenções ultimamente por causa de todos os problemas do vírus, as convenções têm sido digitais, mas a gente não pode esquecer que não muito tempo atrás e ainda não muito tempo para frente a gente tem grandes exposições, grandes feiras que discutem não só o desenvolvimento de jogos, então a parte mais comercial, e técnica, mas a própria cultura de jogos, quantos eventos hoje não falam sobre a cultura de jogos, não contam histórias que foram contadas pela primeira vez em jogos ou celebram esses jogos que hoje já são parte da cultura. Quando você pensa em Mario, Mario é uma parte fundamental da cultura mundial hoje, é muito difícil achar alguma pessoa no mundo que não conhece quem é o Mario, que vê aquele personagem e não sabe quem é o Mario. além do círculo mágico, antes de a gente falar do que a gente acha além do círculo mágico, vamos falar do círculo mágico. O círculo mágico, quando falamos de game design, é basicamente dentro do jogo, então o jogo ele é o círculo mágico, quando você está jogando, é criado esse círculo mágico, que é um conceito, na verdade, não é que ele é criado, onde dentro desse círculo mágico, do jogo, da brincadeira, as coisas, as regras que ali existem, elas são verdadeiras, então você cria um pedacinho de realidade paralela dentro da nossa realidade. Por exemplo, o melhor exemplo do círculo mágico que tem é uma partida de, é uma luta de UFC, ou uma luta de boxe. Em condições normais de temperatura e pressão, andando na rua, se duas pessoas começam a se bater, isso é uma coisa inaceitável socialmente, certo? Ninguém preza pela violência gratuita. Porém, se essa violência está acontecendo dentro de um conjunto de regras, dentro de um local específico, um ringue de lutas, com juízes, ok, isso é permitido e celebrado pela cultura. Veja quanto dinheiro os lutadores de boxe ou de MMA fazem anualmente, quantas pessoas estão interessadas em assistir esse evento. Então, durante a luta, dentro do ringue de boxe, é criado esse círculo mágico onde a agressão ela é permitida e celebrada. Então, esse é o conceito do círculo mágico, ok? Então, a gente tem o círculo mágico que é o jogo e esse círculo mágico ele está inserido em esferas de cultura, certo? A gente pode imaginar cada um desses círculos culturais aqui como uma cultura diferente. Então, existe, por exemplo, uma cultura global que, inclusive, por intermédio da internet, hoje existe uma cultura global de fato. É só ver as comunidades globais como o Nine Gag, o próprio Facebook e essas comunidades elas estão ainda quebradas em comunidades culturais menores, certo? Então, a gente tem a global, a gente pode pensar em Brasil, Canadá ou qualquer outras, até gêneros, por exemplo, ah, eu gosto de temática gótica e eu gosto de temática medieval, essas duas coisas podem se sobrepor e ter um jogo no meio. Então, o jogo está inserido em camadas de cultura, tá bom? Jogos estão inseridos na cultura e representam parte da expressão de um grupo cultural. Então, os desenvolvedores de jogos, eles fazem parte de um grupo cultural e eles estão expressando algum tipo de discurso cultural. Saibam eles disso ou não, normalmente eles sabem, então eles estão passando uma mensagem para a cultura que eles estão inseridas. E essa expressão, por sua vez, essa mensagem modifica a cultura onde elas estão inseridas. Então, elas são, a cultura influencia o jogo e o jogo influencia a cultura. É uma via de duas mãos. Ok? Então, agora a gente vai falar de alguns instrumentos de comunicação entre jogos e cultura. Então, a gente joga muitas vezes como forma de aprendizado, certo? Quando a gente pula a amarelinha, a gente está aprendendo até mais controle sobre o nosso corpo, ter um melhor equilíbrio, fora o próprio exercício físico que é prazeroso, mas as crianças basicamente estão aprendendo capacidades motoras pra se desenvolver. Então, é uma coisa muito, muito importante. É importante a gente lembrar que os jogos são uma fonte de aprendizado. Todos os animais que são bem especializados, eles costumam brincar pra poder emular ou poder antecipar, certo? Ou imitar futuras ações que eles vão ter no caráter de sobrevivência. Então, se você já teve um cachorrinho, você sabe, o cachorro gosta de brincar de morder, gosta de brincar de cabo de guerra, que são habilidades que um cachorro adulto normalmente precisaria pra caçar, pensando que eles estivessem soltos. Então, basicamente, em todos os animais, não só os humanos brincam, mas especialmente mamíferos ou animais bem especializados, eles costumam brincar como uma forma de desenvolver habilidades de aprendizado. Então, essa é uma forma que a gente tem de brincar de jogos. Outra parte do nosso discurso aqui é a significação. Então, os personagens num jogo, principalmente, como os fios condutores da narrativa e da mensagem, eles tendem a ter significações ocultas ou não. Então, às vezes, está bem na cara que eles significam algo, ou o que eles representam, os valores que eles defendem, às vezes, está mais escondido, mas é uma coisa que é inevitável, o discurso está ali. Então, por exemplo, eu acho que um grande exemplo disso é a Lara Croft, do jogo Tomb Raider. então, ela aqui nos anos 90 e 2000, a personagem, apesar de ser uma mulher poderosíssima, com armas e que resolvia tudo, ela era um sex symbol, um símbolo sexual. Muito do que vendia a personagem era a questão de ela ser um objeto sexual, que é uma coisa bem comum, inclusive, dessa década. E com a evolução cultural dos jogos, inclusive, e a evolução de como é contada a história e do que interessa e assim por diante, a gente pode ver que nas versões mais atuais de Tomb Raider, a Lara Croft virou ainda uma mulher bonita, mas ela não apela para a sexualidade necessariamente para tornar a personagem mais interessante. Ela é uma mulher forte e corajosa e bem treinada que resolve as coisas. Então, mudou drasticamente o discurso aqui da personagem que a gente tinha há 20 anos atrás para a personagem que a gente tem hoje. E aqui tem uma frase do Gertz que é muito legal, que é o homem é um animal suspenso em teias de significado que ele mesmo teceu. Então, lembrando que a cultura, a sociedade e as regras sociais, a comunicação, tudo isso é uma invenção humana, não existe na natureza. então a gente criou essas leis, essas normas sociais, esses discursos e esses valores ao longo da nossa existência para fazer a nossa convivência uma coisa mais harmoniosa ou pelo menos de valores que uma comunidade compartilha. Então, nós mesmos criamos esses significados sociais que existem aí. inclusive se você quiser mudar esses significados e essa teia cultural que estamos inseridas, nós temos o poder para isso, porque nós somos a cultura. Ainda falando de significação, falando um pouquinho do xadrez, o xadrez ele é um jogo que surgiu na Índia há muitos anos atrás, antes da Idade Média, eu não me lembro exatamente o ano nesse momento, mas ele é um jogo muito, muito antigo, mais de mil anos que existe o xadrez e quando ele surgiu uma peça, por exemplo, que a gente tinha era o elefante na Índia. Então, os animais do xadrez, as peças, eles representavam aquele ambiente ou aquela cultura aos quais o jogo foi criado, certo? Então, lá na Índia eles têm elefante da natureza, então o elefante fazia parte do jogo. Quando o jogo foi levado para a Europa durante a Idade Média, o jogo sofreu mutações para ser adaptado à cultura europeia. Então, por exemplo, a gente tem a figura do bispo que é um representante da Igreja Católica, certo? Eles não estavam presentes na Índia naquele momento. Talvez estivessem, mas não necessariamente um bispo como a gente conhece. O próprio rei, a rainha, o cavalo. Então, esses elementos que foram trocados, eles representam elementos que fazem sentido na cultura europeia da Idade Média. Até hoje, como nós somos de certa forma descendentes dessa cultura, ainda faz parte da nossa cultura. Nós entendemos quais são esses símbolos. Mas imagina para um europeu na Idade Média que não tinha acesso à internet, não tinha acesso a fotos, só a relatos de como pareciam um elefante. Para eles, tem um elefante aqui, é uma criatura mítica. Não existe essa criatura. Então, ele foi adaptado para atingir o contexto social e cultural que os jogadores estavam inseridos. Certo? Então, os jogos mudam para se adaptar à cultura. E a cultura muda para se adaptar a jogos também, como a gente acabou de ver. E, finalmente, vamos falar aqui do metajogo. O metajogo é uma coisa muito legal. se você joga jogos, você já deve ter ouvido essa palavra metajogo. Então, no geral, na internet, o pessoal usa metajogo até de uma forma errada. A forma popular de metajogo diz, por exemplo, qual que é o melhor personagem para se escolher no Street Fighter. Qual que tem as melhores características, qual que é mais forte, ou mais rápido, ou a soma de todas as características é a melhor. Esse é considerado metajogo. De certa forma, está correto, porque olha aqui a definição do metajogo. O metajogo, ele acontece fora do contexto do jogo. Então, é como o Street Fighter. O Street Fighter, por si só, tem o contexto do jogo, onde você tem os personagens, você escolhe um personagem e luta contra o outro. Certo? Agora, o personagem que a comunidade considera que é o personagem mais forte e é o mais escolhido, normalmente, se for jogar online, você vai encontrar muito desse personagem online. Ou seja, é interessante do ponto de vista do metajogo, você escolher um personagem, você treinar com um personagem que tem vantagens sobre esse personagem que é o personagem predominante na escolha do grupo. Certo? Então, você vai ter uma vantagem sobre a maioria dos outros jogadores, porque você está contra-atacando, você está escolhendo um personagem que é um contra, um counter ao personagem mais escolhido. Isso seria uma forma de metajogo. Então, você não está jogando necessariamente no nível do jogo, que é um personagem luta contra o outro, mas você está jogando com a comunidade de jogadores que tem uma preferência específica por um personagem e você escolhe outro porque você sabe que você vai ter alguma vantagem sobre o oponente. Certo? Então, você está jogando fora do contexto do jogo. E esse metajogo, ele pode mudar o valor do jogo que está acontecendo. Por exemplo, um jogo entre Brasil e Argentina tem um gostinho diferente de um jogo contra Brasil e, não sei, Brasil e Estados Unidos, que é um jogo que não tem graça nenhuma, certo? Então, Brasil e Argentina é uma coisa muito importante. Corinthians e Palmeiras, poxa, essa é uma grande partida, grandes rivais. Então, essa rivalidade é um metajogo, faz parte do metajogo, ah, meu time é melhor que o seu, até essa sacanagem que rola no futebol de um torcedor tirar sarro do outro, isso também é um outro exemplo de metajogo. Então, o jogo, ele está acontecendo além do contexto do jogo, que seria só a partida de futebol mesmo. Aqui uma piadinha, né? Então, o Brasil nunca venceu a Argentina em dias pares, em meses ímpares de anos bissextos. Um baita tabu. Então, essa é uma tentativa de criar um metajogo, de deixar o jogo mais importante, mesmo que essa estatística necessariamente não represente nada. e o último assunto que a gente vai ver aqui é a retórica. Então, vamos lá. O que é a retórica em primeiro lugar? Certo? Então, retórica é o discurso, a ideia ou ideologia transmitida a partir de um suporte cultural. Basicamente, é a mensagem, certo? É como você está falando ou a mensagem que você está falando. Isso é retórica. Para jogos, as condições de vitória, derrota, o modo de jogo, se é competitivo ou cooperativo, acabam por transmitir boa parte desta retórica. Banco Imobiliário, quando foi, se você já jogou, provavelmente jogou, eu acho que boa parte das pessoas do mundo já jogaram Banco Imobiliário, é um jogo onde você tem que comprar terras e segurar essas terras e ser a pessoa mais rica do Banco Imobiliário e quebrar todos os seus concorrentes, ser o único dono, ter um monopólio do tabuleiro. Essa retórica é uma retórica claramente capitalista. Esse jogo, ele foi inventado nos Estados Unidos logo após o crash da Bolsa de Nova York. Então, está todo mundo pobre lá. Uma pessoa criou o jogo do Banco Imobiliário, que tinha outro nome e tinha um outro critério de vitória, porque boa parte da crise foi criada por causa de monopólio, então a pessoa quando criou o jogo, ela criou para ensinar as pessoas a investir, a ter dinheiro. Na época, como as pessoas estavam passando dificuldade, ninguém tinha dinheiro, era muito gostoso jogar e sentir que você está ganhando dinheiro no jogo. Então, a empresa que comprou o Banco Imobiliário, que na verdade não é essa versão que a gente conhece brasileira, o oficial é o Monopoly, que não é da estrela, de uma outra empresa, comprou esse jogo, trocou as regras para essas regras que a gente conhece hoje e mudou o sentido do jogo. Então, antes, a retórica do jogo era para ensinar as pessoas a investir, compartilhar recursos e ganhar dinheiro de forma coletiva e o jogo foi transformado para um caráter mais capitalista selvagem que é o que a gente vê aqui no Banco Imobiliário, onde só uma pessoa ganha, todo mundo perde e ganha quem conseguir mais recursos e ter o monopólio. Então, tem uma mensagem aí por trás do jogo. E aqui a gente vai falar de sete retóricas da interação lúdica proposta por Brian Sutton Smith, que são bem legais. Então, a gente tem uma interação lúdica como progresso, então, a maneira de transformar crianças em adultos. Um exemplo que eu queria dar aqui no mundo de jogos é Zelda Ocarina of Time, que é um jogo maravilhoso, acho que é o melhor jogo já feito na história, na minha opinião. E, basicamente, então, você brinca com o progresso para se transformar em um adulto. Então, aquilo que a gente falou aqui, os animais brincam para aprender a se comportar como adultos, muitas vezes, para aprender skills, para aprender habilidades que vão ser necessárias quando eles forem adultos. Essa é a ideia da interação lúdica com o progresso. Muitos RPGs também brincam com isso. Você começa com um personagem fraquinho e o personagem fica super poderoso no fim do jogo. Então, você tem toda essa parte do progresso embutido nessa interação lúdica, nessa retórica de jogo. Tem outra retórica que é a retórica do poder. Então, entram duas pessoas no ringue, sai uma, sai o mais forte, o mais poderoso. É um conflito que fortalece os heróis que estão ali jogando, que estão brincando, ou os criadores do conflito. Um exemplo é qualquer jogo. A maioria, a maior grande parte dos jogos trabalha em cima do conflito. Então, Overwatch é um exemplo, League of Legends é um outro bom exemplo, o Among Us, que é o hit de 2020, outro sucesso, outro exemplo também de uma interação lúdica do poder. Então, o melhor ganha essa ideia da interação lúdica do poder. Descobri que é o melhor. Qualquer esporte, no geral, é uma interação lúdica de poder. A gente tem a interação lúdica como destino, então, tudo depende da sorte ou acaso. Tem jogos que são chamados de roguelike, como o Hades, que ganhou o melhor jogo do ano passado, estava concorrendo, acho que não ganhou, mas estava concorrendo como o melhor jogo de 2020. É um jogo que os seus poderes são randomizados toda vez que você joga, então você não sabe que poder você vai ter, o que pode ser bem divertido. Então, o destino, o acaso, vai te ajudar, faz parte da sua interação. Ou um jogo de azar, um jogo de roleta, onde você não tem agência, você não tem controle sobre o que está acontecendo, você simplesmente joga e espera ver o resultado. o destino vai resolver. Nós temos a interação lúdica como identidade, que é uma forma de afirmar a identidade de uma comunidade. Então, um grande exemplo na nossa cultura é o boi bombar, onde a gente tem a luta do boi vermelho e o boi azul, e faz parte de uma identidade cultural de uma região do Brasil. É uma festa muito bonita. então, ali é um exemplo de uma dinâmica de poder e ao mesmo tempo de identidade. E, se você jogou GTA V online, você sabe que existem comunidades, ou qualquer jogo multiplayer online, comunidades são criadas nesses jogos e eles criam uma identidade própria. Então, você pode ter sua própria cidade no GTA, seu próprio servidor, onde pessoas têm trabalhos específicos e a própria identidade dentro do que lugar. Então, eles criam uma identidade cultural dentro do próprio jogo. Se você já jogou Destiny, por exemplo, você sabe o nome de algumas armas, você sabe se elas são difíceis de pegar ou não, então, cria, assim, uma cultura em volta do jogo, uma identidade daqueles jogadores, uma comunidade. Temos interação lúdica como retórica do ego, então, evolução do ego e autoconhecimento, o ego aqui pensando no sentido de autoconhecimento ou de quem você é, vencer um grande desafio como escalar uma montanha ou se você jogou algum jogo como Dark Souls, que é um jogo muito difícil, faz parte do ego, você morre várias vezes no jogo e você tem que voltar e enfrentar o mesmo inimigo até que uma hora você ganha e aí você se sente muito bem porque você conseguiu ultrapassar esse grande desafio. Então, faz parte do seu ego que estava machucado também. Então, tem essa coisa de querer vencer por orgulho ou então interação lúdica mexendo com orgulho, com ego. Tem interação lúdica como frivolidade, ou seja, uma paródia ou oposicionista. Aqui, o exemplo em jogos que eu tenho para vocês é o jogo Just Cause. Então, esse jogo é um GTA, só que, sabe quando você joga GTA e fala e se eu só jogar para criar o caos? Esse jogo ele é só parte do caos. Tem as outras partes também, mas o GTA ele se leva a sério e esse jogo não. Ele é e se eu fosse só um jogo caótico? Ele é praticamente uma paródia do GTA. essas brincadeiras que você faz, então você faz parte dessa interação lúdica ou mesmo a interação lúdica até para passar o tempo. Para você passar o tempo os supercasuais eles fazem parte aqui dessa interação lúdica da frivolidade. E a última e sétima interação lúdica que a gente está vendo aqui é a interação lúdica como imaginário. Então, flexibilidade inovação e criatividade. Então, a gente brinca para desenvolver a criatividade. Isso é uma forma que a gente pode usar também de retórica para construir um discurso nos nossos jogos ou nas nossas interações lúdicas. E um exemplo aqui que a gente tem em jogos é The Sims que é um jogo que deixa que o jogador se expresse de várias formas do jeito que eles se vestem, onde eles trabalham, como eles interagem um com o outro então é um jogo que deixa você ser bem criativo e brincar com o imaginário assim como outros incríveis jogos que também permitem isso. Ok? Para finalizar então aqui queria só falar que em jogos o jogador não apenas joga o jogo na forma de um objeto mas mas por meio de uma análise da significação do avatar para com o jogo este o veste como uma máscara durante a experiência lúdica em português claro aqui então a gente não só joga o jogo pelo jogo porque é legal mas a gente também quando a gente se coloca no lugar do personagem do avatar a gente veste ele como se fosse uma máscara então a gente brinca de interpretar esse personagem para ter essa interação lúdica por isso que boa parte dos jogos eles brincam eles tem elementos de RPG então RPG é quando você se coloca no lugar do personagem e é essa ideia aqui Dragon Age é um ótimo jogo que você tem várias escolhas de diálogo e você pode se relacionar de diversas formas com os personagens e o jogo te dá a liberdade de você ser quem você quiser ter uma personalidade igual que você tem na vida real ou usar uma máscara e assumir o controle de um personagem que é diferente de você e vai agir de formas diferentes então tem esse último aspecto que eu queria falar com vocês hoje que também faz parte da cultura o jogo ele te permite experimentar a cultura de outras formas ou experimentar aquele círculo mágico aquelas interações que existem no círculo mágico de formas diferentes e ter diversão com cada uma dessas formas que você interage ok muito obrigado eu espero que vocês tenham curtido essa aula se você tiver dúvidas por favor entre em contato e tenha um bom dia que você tem um bom dia e aí você tem um bom dia e aí você tem um bom dia